Olá, meus amores! É assim, é desse jeito que eu saio de casa com essa máscara aqui bem protegida e com essa outra aqui e é assim que eu saio, meus amores que é pra não pegar o bicho se a gente não se cuidar, gente o zóco tá meio apertado aqui se a gente não se cuidar quem é que vai cuidar da gente? mas eu tô fazendo aqui uma live virtual vocês conhecem? não, né? tem um monte de gente aqui me fazendo perguntas só vocês não verem aqui, ó dona Madu a senhora tá parecendo com uma palhaça tô mas é como um palhaço que a gente tem que sair na rua vocês não acham, minha... hein, meus brilhantes? vocês não acham? deixa eu ver a outra pergunta aqui dona Madu por que que a senhora fala da vida ali? porque é bom? tem muita gente que não sabe da vida de ninguém a Madu sabe a Madu sabe e incomoda incomoda mas a Madu não mente a Madu só fala a verdade deixa eu ver qual é a outra pergunta aqui como é que a senhora descobriu do playboy? é assim de gente assim que sabe gente só não vê quem quer só não vê quem não quer aí tem gente que quer dar um de ai, porque eu não falo da vida alheia ai, tomara que a fulana morra aquela lá 33 e eu acho que é graça olha aqui, olha que eu uso pra esse tipo de gente proteção total proteção total deixa eu ver a outra pergunta aqui dona Madu, a senhora tá ficando doida? ainda não ainda não estou ficando doida estou quase gente do céu tem muita gente assim que me chama de doida diz que eu sou louca que eu sou invejosa que eu sou fofoqueira fofoqueira eu sou fofoqueira, meus brilhantes eu não sou fofoqueira eu só abro a boca quando eu tenho certeza essa ideia, meus amor meus amor olha aqui as orelhinhas pra fora essa ideia de sair desse jeito aqui foi a Vânia em você a sem vergonha disse Madu por que que tu não aparece nos teus vídeos como tu sai na rua Vânia como é que eu vou botar luva Vânia, eu não posso botar luva mas mulher, tu anda de luva ando ando de luva e um um vítum de álcool gel uma garrafa de álcool gel na mão aí todo mundo olha pra mim e eu nem estou deixa eu ver a outra pergunta Dona Madu a senhora não vai mais falar da dona vou estou só esperando uma oportunidade estou deixando as asinhas crescer 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 quando as asinhas estiverem bem grandes eu opa vou lá e corto me aguarde Dona Madu a senhora já já tirou a caixa postal não, eu não boto mais caixa postal não me apelidaram de pidona me apelidaram de pidona porque eu tenho minha caixa postal me apelidaram de pidona porque eu tenho seja membro me apelidaram de pidona porque eu tenho chat e aí gente quem é que não tem o super chat? quem é que não tem seja membro? não é isso? todo mundo que é monetizado na plataforma o youtube oferece né? e a gente vai dizer não, por quê? ele está ganhando em cima da gente né? eu já ganhei um monte de chat até hoje não recebi não sei nem pra onde é que foi mas eu tenho dinheiro aí pra receber vou procurar onde? vou perguntar Ritinha Góes pra onde é que vai esse dinheiro? dona Madu a senhora se dá bem com todas as rezeístas? me dou eu não falo de nenhuma não gosto de falar das minhas colegas eu só meto o pau naquela que que diz que não é fofoqueira que é fofoqueira mas a minha colega que é da plataforma que eu sei que é fofoqueira eu vou fofocar dela por quê? a não ser que ela me mete um pau mas um pau lascado se for um pauzinho assim meio, né? meio de bobeira eu nem ligo nem ligo não é isso, gente? se a gente vai esquentar com a cabeça olha a melhor coisa do mundo que tem é você ser resenhada sabe por quê? porque nem todo mundo é conhecido por todo mundo e quando alguém é resenhado aquele resto do mundo vai ir lá querer saber quem é você aí muitas vezes gosta e fica eu tenho muitas 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 brilhantes brilhantes fêmeas brilhantes machos tudo que vieram porque viram meu nome em outro lugar vieram conhecer a linda e maravilhosa e ficaram brilhantes ficaram fazendo parte da joalheria e é isso eu gosto sim eu gosto de ser resenhada mas por quem sabe resenhar por projeto eu não gosto o que é que você acha de ser os brilhantes meus brilhantes são minhas vidas são elas que me são elas que são dons do canal são elas que dizem madu eu não estou gostando que tu está falando de pulando muda de assunto eu mudo porque aqui quem manda é meus brilhantes se eu se eu faço um vídeo que os meus brilhantes não gosta eu já na outra hora já mudo porque aqui quem manda é meus brilhantes se não forem eles o que seria da maduprada estou linda não estou vocês acham vocês acham que se eu fosse num concurso de beleza eu ganharia alguma coisa hein gente vocês acham que eu estou certa de andar assim vocês estão achando que esse meu essa minha live virtual não live fake está boa gente está boa dona madu e seu marido é novo ou é velho olha pra mim ele é um gato ele tem a minha idade eu não me acho nem nova nem velho me acho ali ó num grau porque o que vale não é ver você ser nova o que vale é a sua experiência tem muito novo que não sabe a metade da experiência do que um velho tem é tudo ali tudo na calma tudo né tudo muito bem preparado pra não dar nada errado aí o novo vai lá com muita sede ao pote e as vezes dá tudo errado não acontece nada e com os veis não os veis já são experientes já vão tudo pronto preparadinho mas preparadinho aí chegou bateu valeu e fui é isso aí e o novo não fica nali fica lá e tomar uma coisa e tomar outra na hora não acontece coisa nenhuma tô certa ou tô errada e é isso aí gostaram da palhaça gostaram da palhaça então tá essa é uma live fake pra vocês meus brilhantes o que é que vocês acharam a madura doida é nada a receita tá começando é isso aí olha quase onze horas da noite perdi meu sono vou inventar alguma coisa é isso pra vocês durmam com essa agora se conseguirem fui